Salve, batatada! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, galera. E dessa vez, mano, depois de muito tempo sem jogar Mobile Legends, a gente pegou o heróizinho que precisa de dedo, precisa de mecânica. E se você diz que é man isso aqui, você não sabe 100%, só aceita e chora. É isso, galera. A gente vai estar jogando de cagurinha no mid, mano. Vamos ver o que dá pra fazer aqui com esse boneco. A minha expectativa é que eu vou usar um pra frente, deixar pra trás, lutar no meu pé e errar tudo. Mas vamos ver o que acontece. Antes de ir pro vídeo, não esquece de se inscrever, ativar o sininho e deixar aquele likezão brabo, aquele comentário pra ajudar a gente a voltar com tudo aí, beleza? Eu tô confiante. Eu tô confiante nessa partida, Fabião. Eu também, cara. Você tá confiante? Então, isso que importa. Isso que importa. Eu tô confiante que o time inimigo sai vitorioso. Isso que importa. Não, eu acho que eu falei errado. É, eu tenho certeza que o time inimigo vai sair se sair vitorioso. Agora, Fabião, você acha que o Rayabusa vai gostar do meu novo visual? Ai, meu Deus. Você acha que não tá dando danos? Você acha que tomou buff? Tá muito, muito, muito absurdo o dano dele. Sério? Ah, sim. Opa, tem uma louca aqui. Olha o combinho dos caras, mano. Olha o combinho dos caras, mano. Acho que não foi o gold. Vamos acertar a torrezinha do mid dele aqui. Gablau. Tá a Angela careca aqui. Eu não posso fazer nada agora, cara. Eu sempre levo o pato ainda. Não tá safe, pô. Tentar segurar na passada deles aqui, ó. A Angela desceu. Eles acham que tá na vó 4? Não, né? Não, né? Hum, ele saiu um miado, hein? Eu tô aqui. Bora, Rilão. Bora, Rilão. Ajuda a nós, Rilão. Ajuda a te ajudar, Rilão. Meu irmão, esse Zasco vai de base. É, eu vou sair aqui, mano. Ei, que não deu nem ter medo de eu pegar meu escudo. Tem, Zascão? Quer brincar? Tá, a Angela é contigo. Até eu me acostumar com a HUD, meu chapa. Tentando trazer os Asks pra cá pra gente, hein? Acho que o ADC morre lá. O nosso vai morrer. É, Rito, acho que eu tava falando deles. Aqui é tudo deles, rapaz. Nada nosso. Ah, a Angela. Ah, a Angela salvando o cara. E a Angela lançando salvas. Opa, Zasco contou, hein? Bora, ferro. Tudo nosso, rapaz. Falei que era tudo nosso. Contra isso o Badang lá fazendo a festa da festa. Cara, esse tempo todo que eu tô sem jogar Bangas, eu só entendi uma coisa, cara. É o Bangas. É. Passa o tempo que passar, é o Bangas. Bora, polvilhão. Ajuda nós a descascar isso aqui. E não ajudar. A gente teria acabado com a barricada ali. Oh, o Popô puxando o Turtle sem jungle. O jungle tava no buff, o Polenta. E aqui é kill, hein? Só pegar, pô. Ah, não, mano. Vai, Rilão. Ai, deu tempo dela. O Taís saiu. Deu tudo errado, Fabião. Mas vai dar certo. Relaxa. Vai matar os minhas. Fica por aí mesmo, Angela. Pra tu ver se não... Quem é que é que é meu. Aumentando puxar os caras pra cá. Boa. E ainda tem um Moscovão ali, ó. O jungle deles vai tá na back da gente aqui, ó. Eu vou ficar de longe só pra poké mesmo, porque eu não tenho mais nada. Gota, ele tá gota. Você já ouviu falar das fábulas de Kim Long? Ué? Ele tava por aqui e de repente não tá mais? Ah, ele deu a volta, Fabião Corre, pô Não, pega aí, pega aí Vamos pegar ele aqui agora Bora que o cara abriu o Divers Xabral, boa Eu vou ter que ir base, mano É, eu tava meio fora da uma A mão ainda tá se acostumando Ainda tô me readaptando aqui Ainda mais que eu tô com a HUD aqui Com o bonequinho tudo pequenininho, tá ligado? Aí mesmo é que tá difícil de jogar a bagaça Vou tentar levar um mid aqui, pô Hum, tem uma kill de graça aí, ó Ainda tem uma kill de graça aí Não, não, tô vazando, tô sem combo Tá safe Aí não, né, Moscovão Que isso, meu irmão? O cara tá me dando slow Não, ele tá me dando muito slow Ah, tá o emblema dele Ah, se eu poupou o crescer, tá bom Tá malhando glúteus Os caras não vão fazer Lorde, não Bom, não, eu não sou maluco Deixando a blá Ai, 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 ai Ai, 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 ai Um segundo Bom, se eu tivesse mais um segundinho ali Eu juro pra você Boa, boa Toma dano aí, vai platea um Você acha que o Hayabusa vai gostar do meu novo risco? Recuie aí, Popo Recuie aí que eu tô tentando Luluca acabou de fazer o golpe dele aqui Beleza, ele tá passando ali mais por um Tá aqui, ó É, para pra dar recal pra tu ver Ele sabe dar recalzinho, sei lá É, para pra dar recalzinho É, eu não sei porquê, mas Era brincadeira, cara Olha a vida que ele ficou É que eu não tinha mais recurso pra ir, tá ligado? Para pra dar recalzinho aí, vai Pelo certo era pra eu ir base, mas eu não vou não, cara É, nunca vou pelo certo Eu sempre vou pelo Duvidoso Eu vou base Boa Trinta anos sem jogar bangas Aí na hora de pegar o Herói, eu vou pegar o que? Cagura Boneco que tem que ter mecânica Tem que ter dedo, tem que tá afiado Bom que os caras são daqueles que focam o XP, né? Olha lá É Aí o ouro só cresce Deixar no slow mesmo, só bagaça Eu não vou lá não, hein Eu não vou lá não Não, também não Aqui que aqui a gente pega dois Tô na play Boa Tem que ter que acertar combo no Moskov, meu irmão É um bagulho difícil Se ele sabe jogar com a guerra, ele acaba com a cena É, acaba comigo de um jeito Ó, agora também fiz ele gastar o bagulho à toa Erreu o combo todo? Errei, foi feio, foi horroroso Olha galera, tira os asquinhos dali que tá bom Ah, olha o farpudo Ô, farpudo Você viu? Aquele que você faz é que você paga, né? Ah, é Olha o farpudo Tomando dano Fica de mandar recalque, vai Não, pode pegar, pode pegar Pra mim dá diferença pouquinho no dano, mas tá bom Pela mana Mana em CDR Caraca, eu não tô dando dano, velho Precisa de penetração, gente Você acha? Por isso que eu tô aqui Porque tá errado E eu ainda tenho combas, hein E aí, Alucard? Dá pra gente levar, não Tem torre ainda, não É, a torre a gente leva agora, filhão E aí, G Cara, achei fácil Era uma boa de conta Para pra dar recalque aí Vai, Alucard Irmãos, eu vou falar uma coisa Ele deveria ganhar, Fabião Sabe por quê? Também acho Também acho Vocês não tinham mid lane, cara Vocês tanto não tinham mid lane Que a nota foi 6.4 Eu tô voltando devagar, galera Mas Fabião conseguiu pegar MVP Ali de allzinho Jogou demais, Fabião Na moral, velho Valeu, valeu Até o likezão aqui É isso, galerinha Deu o likezão nele aqui Agora vocês vão deixando O likezão no vídeo aí Não esquece de seguir a gente No Instagram Tá aí O linkzinho Tudo bonitinho Aí na descrição Beleza Beijo no coração de vocês Espero vocês no próximo vídeo E falou Porque não dá mais pra fazer a voz firme Não dá mais pra fazer a voz firme Tchau